Internautas, observatório da televisão e do UOL, tudo bem? Olha com quem eu estou aqui do meu lado. Tudo bem com você? A pergunta que se passa, boludo? O que vai acontecer? O observatório? Quem está observando a gente ali, mano? O que é? Paparagem? O que está se passando? Gente, esse é o Alexandre Porpetone. Eu quero te perguntar se, em outros tempos, quais as lembranças que você tem da Mara na primeira fase dela no SBT? É, sempre a Mara de alegria, né? E eu acho legal que a gente está falando agora, a Mara está cantando os sucessos dela, né? Então é muito legal a gente estar revivendo músicas que eu gostava de vibrar, assistindo a Mara, os primos, as primas, né? Ela gostava de assistir as crianças no prédio e via a Mara. Então era essa alegria, essa musicalidade dela, que ela também é uma baita de uma artista, cantora, dança, apresentadora e ganhou o Brasil, né? E aí depois ela voltou, né? Para o SBT, passou por programas polêmicos, fazendo... Então, aonde ela vai, ela causa, né? A Mara é uma pessoa marcante. A Mara não é aquela pessoa, o artista, que passa despercebido. Aonde ela vai, ela marca. É legal. E agora, estou trabalhando com ela, né? É, o Alexandre, então, agora vocês juntos, no Jogo do Pontinho, como é a convivência? Ela é mais irmã? Ela é mais amiga? Ela aconselha vocês? Ou ela é bagunceira? Não, a Mara, ela gosta de zoar, né? Ela gosta de... Porque ela sabe bem, ela é mestre, né? E apresentar essas coisas. E, tipo assim, mas até que lá nos Pontinhos, ela está uma Mara mais zen, né? Ela está mais... Porque ela voltou da fazenda, falou assim, agora estou mais... Mas ela levou uma bronquinha lá, não levou? Não, mas é brincadeira, porque o Silvio, ele gosta de zoar com a gente. Às vezes, ele dá bronca, a gente nunca sabe se ele está brincando, não está... E ele gosta de cutucar e brincar com a gente, entendeu? Teve um período que você também ficou afastado ali do Jogo dos Pontinhos. O que aconteceu? O trabalho na praça, como é que... O que aconteceu? Não, na verdade, as pessoas, elas pensam muitas vezes que o programa é ao vivo e que está acontecendo. Então, muitas vezes, aconteceu um fato. Hoje, a gente já gravou dez, por exemplo, quando eu não apareci, eu já tinha voltado e já gravado um monte. Só que as pessoas, ainda quando começa a você não aparecer, falam, ah, o que aconteceu? Não, é que o Silvio, ele quis brincar das morenas lá, que ele queria colocar, que ele... Queria transformar tudo na mulher, o harem, o harem do Silvio, né, mano? Aí eu tentei ficar morena, mas não convenci, né, o Silvio. E aí, então, ele começou a trocar, né, o pessoal. E aí, tipo, era férias também, férias, período de férias da Praça é Nossa, que eu estava, né? E aí, então, aí ele fez um... Ele quis brincar com as meninas, depois aí ele gostou, brincou mais um pouco. Nisso, eu aproveitei para tirar um pouquinho de férias e aí já voltou o elenco que era, né? E como você sentiu o retorno aí do Carlinhos, né? Foi emocionante, né? Porque ninguém esperava, ele saiu. E agora, esse retorno, a galera ficou toda feliz, não é? É verdade, então. O Carlinhos, pô, a gente brinca bastante no camarim, fora. Então, a gente tem essa amizade, né? A gente se fala, tudo. Então, é sempre muito brincalhão o Carlinhos dentro, ele no ar, fora do ar. Então, eu acho muito divertido ele, né? Então, tipo, até porque só tem mulherada lá, né? Realmente. E que mulherada, hein? Então, tem mulherada, né? Mas, tipo assim, tem que ter alguém para a gente zoar. E o cara, alguém põe o encheu o saco e me encheu o saco. Então, o Carlinhos é esse cara e é legal. Então, eu fiquei feliz quando ele voltou. Todo mundo, quem é fã dos Pontinhos, gosta do elenco original. Gosta que a gente é que nem o Chaves. Também. Que você gosta e o Silvio faz que nem o Chaves mesmo, sabe? Tem que cada um marcou e eu acho que todo mundo marcou. Conquistou, tem gente que gosta mais da Lívia, tem gente que gosta mais da Hélia, tem gente que gosta mais de mim, gosta do Carlinhos. Então, o legal é isso. Tipo assim, mas todo mundo gosta da gente junto. Então, quando começa a mudar muito, o público depois começa a pedir. Então, isso que é legal, né? Gente, o Alexandre citou o Chaves. É uma referência para você, né? Aliás, você interpretou na versão brasileira do Chaves, né? É verdade. Pô, foi uma honra, né? Tipo, estar no SBT, né? Que, pô, é um personagem tão forte mundialmente, né? De um grande humorista, né? Que é o Bolanhos. Pô, aí de repente foi fazendo o SBT e eu fui escolhido para fazer o Chaves, né? Então, pô, foi uma super honra. O cenário, todo mundo ficou muito... A gente se divertiu, porque a gente, pô, você via a Lívia ficou perfeita, a Malê fez a Chiquinha, aí eu fiz o Chaves. Então, tipo, às vezes na hora a gente faz uma brincadeira de se divertir e depois agora quem reprisou o público fica... Explodiu em áudio, né? É, e o público fica... Isso que passou no horário tarde, eu acho que devia passar bem mais cedo. Realmente. Porque é para as crianças, para a criança acompanhar tudo. E fazer mais gravações também, o público pede, né? É, e no horário mais cedo. Eu acho que deveria passar no horário que passava o Chaves, porque aí você pega o público do Chaves, que é fã, e vem de uma outra versão, entendeu? E eu acho que isso que ia ser uma coisa, um arregaço, né? Exatamente. Alexandre, você está no rádio e está no YouTube também? É, estou no YouTube, meu canal no YouTube, Alexandre Porpetone. Aí eu faço várias imitações, várias coisas que não dá para fazer na televisão. Estou na Praça é Nossa, né, com o Carlos Alberto. Na Praça é Nossa, todos os personagens, né, cada vez um personagem diferente lá. Também um abraço para o Carlos Alberto, para o Marcelo. Domingo no programa, assim, os dois programas de maior audiência e ainda especial como o Chaves. Então é muito legal, né? Qual que é o nome do canal? É Alexandre Porpetone. Que o pessoal me conhece, ô Cabrito, ô La Pergunta, ô Xigura Laninha, e não sabe meu nome, pô. Então aí, Alexandre Porpetone, lá tem vários vídeos, várias coisas muito legais. Então, internautas, fica o recado, Alexandre Porpetone. No Instagram. No Instagram também, mando luz. Olha só, então siga o Alexandre Porpetone, o Cabrito Tevez, famoso, do programa Silvio Santos, no YouTube, na Praça e também... Programa Silvio Santos, tá certo? Agora, Mara Maravilha está dando um som e as caravanas que vieram. A caravana do UOL. A caravana do UOL.